Em nome de Jesus, vamos aí para esse sexto dia de 21, né? Em nome de Jesus, e hoje, nessa continuidade que estamos, em Daniel capítulo 10, versículo de número 6. Daniel capítulo 10, versículo número 6. Espero, em nome de Jesus, vocês continuem no propósito, em jejum, em oração, pelo amor, em intercessão, em nome de Jesus. Amém. 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 Daniel 10, 6, diz assim, Seu corpo era como um berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Daniel 10, 6. Essa é uma visão muito característica de Jesus glorificado. Jesus do apocalipse que se faz referência, né? Se você for observar aí, é muito semelhante a aparição de Jesus lá no evangelho, e também no livro de Apocalipse. Tem essa característica, como por exemplo, lá em Mateus 17, versículo número 2, diz algo interessante, parecido com esse versículo aqui também, sobre algumas características de Jesus glorificado. Diz assim, Ali ele foi transfigurado diante deles, Sua face brilhou como o sol, As suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Só estou usando aqui essas referências para a gente ter noção exata, né? Que alguns estudiosos, quando pegam esse texto aqui, vêem que aqui, quem está aparecendo para Daniel nessa visão não é o Gabriel, mas sim o próprio Jesus. Ou como no livro de Daniel mesmo fala, o ancião de Dias. Essa visão de Jesus como o ancião de Dias. Tem algumas referências desse texto que fala assim também. Mas, quando Jesus aparece nos evangelhos, ele mostra isso, né? Enquanto os discípulos estavam falando no monte da Trisfunduração, como fiz referência aqui, o que é o Evangelho? Uma voz vem do céu e diz assim, Olha, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E a palavra-chave desse versículo hoje é essa frase. E a sua voz era como o som de uma multidão. Estamos aí nesses 21 dias, e eu creio em nome de Jesus que Deus dará direção a você, dará direcionamento para você. E quando Jesus se revela para nós, ele não somente se revela como aquele que está dando direção, mas também como o próprio caminho para nós de chegarmos a ter Deus. Então, que nesse tempo, em nome de Jesus, a gente possa conseguir ouvir a sua voz. A voz que é a voz como de uma multidão. Isso faz referência a uma voz poderosa dentro de nós. É uma voz que vai dar direção dentro de nós. É uma voz que não vai trazer confusão dentro de nós. Então, em nome de Jesus, que a gente possa estar orando firmemente. E não somente para que Deus ouça a nossa voz, mas a gente ora para que nós possamos ouvir a voz de Deus cada dia mais. que o nosso coração possa estar alinhado com a voz de Deus, com a vontade de Deus, com o chamado de Deus. O texto bíblico diz bem claro que a voz desse que falava com o Daniel é uma voz como uma voz de uma multidão. É uma voz poderosa. E quero dizer novamente para vocês que Deus nos dará direção. A palavra de Deus mesmo diz que os que creem jamais serão confundidos. que, em nome de Jesus Cristo, nesse tempo, caia por terra de nossas vidas todo espírito de confusão que queira invadir o nosso coração, que queira perturbar a nossa fé, que queira perturbar o nosso coração. Em nome de Jesus, todo espírito de confusão, ele venha caindo por terra porque nós possamos hoje, através de orações, de intercessões, de intercessões, de arrependimento, a gente tem a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Orar é isso. Orar não é fazer que Deus ouça a nossa voz, mas orar é fazer que a gente consiga ouvir a voz daquele que tem a voz como a voz ou o som de uma multidão. Em nome de Jesus, quero convidar você mesmo a continuar firme nesse propósito, a continuar firme na fé e cremos que Jesus Cristo, ele vem e se revela como, para nós, não somente nos dando direções, mas chamando no peito. Jesus chama a gente no peito dele para mostrar para nós eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É o nome de Jesus que você possa poder olhar para Jesus mesmo e Jesus possa se revelar tão poderosamente como se revelou aqui para Daniel, como se revelou lá nos evangelhos, no mundo da transfiguração para Pedro e para os demais apóstolos, como ainda ele continua se revelando. Em nome de Jesus em Apocalipse, e ele possa se revelar também dessa mesma forma. Ainda que a gente veja todas as características aqui glorificadas, o Jesus glorificado, olhos como chama de fogo, pés que reluzem, ainda que a gente possa ver tudo isso, a gente possa ouvir Deus dizendo, olha, este é o meu filho amado, a ele eu vi. A gente possa ouvir Jesus nesse tempo aí para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, quero convidar você em nome de Jesus a gente orar. Deus já ouviu a nossa oração, Deus já está ouvindo a oração e essa oração também que eu quero fazer diante de Deus para que a gente consiga ouvir as orações dele em nós. Nós consigamos ouvir a voz dele dentro de nós cada dia mais com muito discernimento e entendimento de sua palavra. Amém? Então, vamos orar onde você estiver aí, você conseguir dobrar o joelho, inclinar a cabeça em nome de Jesus. Ainda que a gente esteja passando de repente como uma guerra, como a apóstola falou ontem, passando um problema, dificuldade, em nome de Jesus, a paz de Deus venha ceder todo entendimento, guarde o nosso coração, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. vamos orar aí. Pai, nós viemos aqui mais uma vez este sexto dia clamando, intercedendo como igreja, Senhor, derramando o nosso coração, derramando a nossa alma, buscando, Senhor, com o entendimento que a gente tem, com aquilo que a gente já sabe, Senhor Jesus, com a experiência que carregamos, com tudo, com toda a bagagem que temos. E eu sei, Senhor, que o Senhor não é um Deus que se contamina, não é um Deus de confusão, o Senhor é um Deus que vem trazendo restauração, vem alinhando nossos corações, vem quebrantando a nossa vida, e nós buscamos isso, decidimos de coração, né, do dia 10 deste mês, nós estamos clamando, hoje já se faz o sexto dia, Papai dos Céus, pedindo ao Senhor por misericórdia, pedindo ao Senhor por compaixão, Papai dos Céus, pedindo ao Senhor a revelação do teu perdão, da tua graça, cada vez mais, que a graça que o Senhor derramou em nós possa se multiplicar cada vez mais, que se multiplique em nome de Jesus Cristo, toda a bondade do Senhor, meu Deus, todo o amor do Senhor em nosso meio, eu sei que o Senhor já é aquele que é poderoso, que já nos ama de tal maneira, já está definido a tua graça sobre nós, mas muitas vezes, Senhor, nós não nos enquadramos, então por isso, nesse tempo, em nome de Jesus, nós vamos com genjum e oração diante da tua presença, nós vamos com genjum, oração e coração derramado, coração quebrantado diante de ti, em nome de Jesus Cristo, todo o laço do mal, todo o espírito de confusão, já venha sendo posto por terra, a gente consiga ouvir a voz daquele que tem o som como de uma multidão, nós consigamos ouvir a tua voz, Senhor Jesus Cristo, ecoando em nosso meio, Papai dos Céus, ministrando em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai Eterno, só o Senhor é Deus que se revela e sabe como se revelar a vida de cada um, que sabe como se revelar hoje para a Inempe, para a igreja, Senhor, que hoje é orante, hoje é confessante, hoje é oração, Papai do Céu, de como igreja, nós estamos nesses dias, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, a quebranta o nosso coração, Senhor, a quebranta a nossa alma, a quebranta o nosso ser, em nome de Jesus Cristo, Pai Eterno, traz o mover de arrependimento, de aquebrantamento, em nome de Jesus, muitas vidas, muitas pessoas, Papai dos Céus, muitos que estão, os que não estão, Senhor Jesus Cristo, possa ser aquebrantado, nós te pedimos pelo teu Espírito, o teu Espírito derramado sobre nós, fará que a gente obedeça a tua palavra, meu Deus, o teu Espírito em nós, meu Deus, tirará o coração de pedra e colocará um coração sensível, em nome de Jesus Cristo, teu coração sensível, que tenha sensibilidade, Senhor, a tua presença, o teu chamado, Papai dos Céus, em nome de Jesus Cristo, haja sensibilidade, a figura de autoridade, a figura daqueles que o Senhor instituiu como autoridade sobre nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, remove do nosso meio a rebeldia, remove, Senhor, o próprio entendimento, meu Deus, que se instribua, o próprio entendimento que anda tropeçando, Senhor Jesus Cristo, vem criando sofismas e vem criando barreiras, Senhor, retira tudo isso, nós viemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, viver obediente, cativo ao conhecimento de Cristo Jesus, Pai eterno, nós viemos viver cativos ao conhecimento, meu Deus, quebra todo o sofismo, toda a barreira, tudo aquilo, Senhor, que tem sido construído no teu correr dos dias, por causa da falta, por causa da mazela, por causa do pecado, Senhor Jesus, nós conseguimos ver aquele que já removeu a culpa, nós viemos conseguir ver aquele que já removeu o pecado, com sangue, Senhor, que é o Senhor sobre nós, é o teu sangue derramado sobre nós, o sangue que não clama somente por justiça, mas clama muito mais agora por misericórdia, Pai eterno, é por tuas misericórdia, Senhor Jesus, que estamos aqui orando, intercedendo, Senhor Jesus, é o Senhor que tem usado a nossa vida, tem usado o Senhor Jesus Cristo a vida dos pastores, a vida dos líderes, Papai dos Céus, a vida da apóstola Zilma, a vida do Senhor Jesus Cristo, dos líderes da igreja, cada pastor, meu Deus, cada um Senhor Jesus Cristo, Gilson, meu Pai dos Céus, a vida do Rogério, a vida do Senhor Jesus, do pastor Aldaí, a vida do Senhor do Sidão, da Sema, Senhor Jesus, o Senhor ter usado a vida de cada um, Papai dos Céus, ter usado esses líderes de célula, ter usado a vida desses discípulos, que hoje estão aqui orando também, cada um Senhor na sua visão, Papai dos Céus, naquilo que o Senhor tem colocado, meu Deus, que tenha trabalhado para convergir, meu Deus, para multiplicar, para acrescentar, e não para perturbar, não para dividir, Senhor Jesus Cristo, guarda a vida do teu povo, diante da tua presença, quebra, Senhor, todo estigma do mal, quebra, Senhor, toda seta maligna, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, quebra mais uma vez, nós te pedimos toda a barreira, Senhor Jesus Cristo, sobre nós, Papai dos Céus, que haja um Espírito restaurador, um Espírito, Senhor, de família, um Espírito, de paternidade, um Espírito, de cura, em nome de Jesus Cristo, em nosso meio, para a honra e glória, do teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, Senhor é Deus, para visitar cada um, Senhor, traz uma experiência, como igreja, Papai dos Céus, em nome de Jesus Cristo, quebra o egoísmo, quebra o individualismo, Senhor Jesus, ministra a solidariedade, Senhor, ministra a comunhão, Papai dos Céus, ministra, Pai, a unidade, para a honra e glória, do teu santo nome, só o teu Espírito, pode gerar, só o teu Espírito, e nós, pode gerar unidade, Papai dos Céus, e nós devemos estar, cada dia mais, rendidos ao teu Espírito, rendido ao teu propósito, rendido à tua vontade, para a honra e glória, do teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, trata com cada um, usa, Senhor, os cultos, usa, Senhor, as reuniões, seja culto de célula, seja, Senhor, meu Deus, os cultos no templo, seja a reunião de célula, Senhor Jesus, seja onde que for, o que os teus servos ali estiverem, reunidos em teu nome, Papai dos Céus, ali, Senhor, se cumpra a tua palavra, oramos em cima da tua palavra, oramos, Senhor Jesus Cristo, conforme a tua vontade, o teu querer, conforme aquilo que a gente vai entendendo, Senhor, vai buscando, Senhor Jesus, de coração, Papai dos Céus, de repente, às vezes tropeçando, mas colocando-se de pé por causa da tua palavra, ou colocando-se de pé porque o Senhor estendeu as tuas mãos sobre nós, Papai dos Céus, para a gente não ficar prostrado, Senhor Jesus Cristo, mas continuar caminhando, Papai dos Céus, tu sabes, Senhor Jesus, das dificuldades de cada um, das famílias de cada um, Senhor dos nossos filhos, de nossas casas, tu sabes, ó Deus, da dificuldade, meu Deus, de forma tão real, tão real, muito além daquela visão que, de repente, a gente tem, Senhor do Jaraguá, dos bairros, das famílias, das pessoas, o Senhor verdadeiramente sabe o que cada um precisa, por isso, Pai, recorremos ao Senhor, em jejum, em oração, em clamor, Senhor Jesus Cristo, já nesse sexto dia, pedindo, ó Deus, por tua misericórdia, pedindo, Senhor Jesus, por tua direção, pedindo para te conhecer cada dia mais, como está escrito, quero conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, Pai eterno, que esta palavra se cumpra, meu Deus, de querer conhecer a Jesus, assim, Papai dos céus, como os profetas, como os apóstolos, como homens, ó Deus, que no passado, deixou isso escrito para nós, nós queremos esse mesmo Espírito, esse Espírito de continuidade, Senhor, de perseverança, esse Espírito de confiança, que ministra a fé, esse Espírito que gera fruto, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nosso meio, em nossos corações, em nossas almas, Pai eterno, trata com a liderança, trata com a vida dos pastores, Senhor Jesus Cristo, apóstolo Sócines, apóstolo René, Papai dos céus, meu Deus, que os pastores da igreja, os líderes da igreja, traz uma quebrantamento, que traz uma experiência, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Pai, sobre nossas casas, sobre nossos lares, sobre nossas famílias, para a honra e glória do teu santo nome, Pai eterno, manifesta, Pai, o teu Espírito, aonde uma pessoa estiver orando, nesse momento, aonde um homem, uma mulher, Senhor, somente pensar no teu nome, somente pensar em te buscar, já haja uma experiência, já exista um memorial, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aonde um somente fala, meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, meu Deus, o Senhor ali se faz presente, o Senhor é aquele que está já ajudando, Pai, que os nossos olhos se abram, e possamos ver o teu agir, possamos ver a tua glória, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo, meu Deus, de paz, mesmo em tempo, Senhor, de águas tranquila, mesmo em tempo, de vale da sombra da morte, Pai eterno, nós possamos ver, e ter a confiança, de que o Senhor está conosco, a confiança, que nós estamos, sob os teus cuidados, Pai eterno, cada um, a inempe, a igreja, em nome de Jesus Cristo, cada um que está nessa fé, bebendo desse Espírito, nestes dias, em nome de Jesus Cristo, possa crescer, nesta graça, neste conhecimento, nosso Senhor Jesus, desmantela, Senhor, a obra do inferno, quebra seu espírito de morte, de suicídio, em nome de Jesus Cristo, seja quebrado em nosso meio, seja quebrado nas vidas, nas vidas das pessoas, que fazem habitação neste bairro, na nossa vizinhança, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, desmantela a força maligna, Senhor, contra a vida deste homem, e desta mulher, Pai eterno, oramos, sem uns pelos outros, oramos por todos, Senhor, oramos, Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, para que a gente possa se render, a Tua vontade, meu Deus, consigamos ouvir, a Tua voz, Papai dos Céus, perdoa, Senhor Jesus, por não darmos ouvidos, por não termos ouvido, Senhor, a Tua voz, por não termos ouvido, a Tua palavra, Papai dos Céus, eu oro, Senhor Jesus Cristo, e nós oramos, Senhor Jesus Cristo, para que, Senhor, nossos ouvidos, sejam sensíveis, a Tua palavra, Papai dos Céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, a quebrantamento, Senhor Jesus, meu Deus, com trição, Papai dos Céus, meu Deus, tristeza, Senhor Jesus, conversão, Senhor Jesus, nós te pedimos em nosso meio, te pedimos por uma igreja, te pedimos por um bairro, te pedimos por um estado, te pedimos por um país, meu Deus, guarda esta nação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, guarda a nação, Papai, diante da Tua presença, haja arrependimento, Senhor Jesus, em nosso país, haja arrependimento, Senhor, em nosso estado, haja arrependimento, em nosso bairro, em nome de Jesus, nós te pedimos, oramos, Senhor, como os profetas oraram, confessando o pecado, Senhor, de idolatria, confessando, Senhor Jesus Cristo, o pecado de falsos deuses, Senhor Jesus Cristo, o pecado da transgressão, Senhor, do pecado, Senhor, da transgressão contra o próprio corpo, Senhor, Papai dos Céus, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, quando nós somos, somos, nenhum, Senhor, de víboras, Papai dos Céus, perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, perdoa-nos, Senhor, por fazer pouco caso, da Tua Palavra, Senhor Jesus Cristo, por dizermos que queremos ao Senhor, mas o que queremos é o Deus da conveniência, Senhor, tende misericórdia de nós, tende misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, traz conversão, Senhor, começando daqueles que estão orando, nós te pedimos, em nome de Jesus, daqueles que estão dentro, Papai dos Céus, em nome daqueles que dizem professar a fé, nós te pedimos conversão, Senhor, conversão ao Senhor, de conversão de um para com os outros, em nome de Jesus Cristo, Pai, há esse Espírito de unidade, esse Espírito de união, em nome de Jesus Cristo em nós, Papai dos Céus, quebra o orgulho, quebra o egoísmo, Senhor Jesus Cristo, nós possamos ver o Senhor, sair de nós e ir para Cristo, nós possamos sair de nós e ir para o Senhor, Jesus Cristo, cada dia mais, perdoa-nos, Senhor, por estarmos em si mesmados, perdoa-nos, Senhor Jesus Cristo, por estarmos em nós mesmos, e não estarmos em Cristo Jesus, Pai eterno, estamos aqui de enjunho e oração, pedindo a conversão, Papai dos Céus, pedindo arrependimento, pedindo o Senhor pelo teu agir, pedindo o Senhor Jesus Cristo, pela tua sensibilidade, para a honra e glória do teu santo nome, pedimos por aqueles que primeiramente estão dentro, mas também pedimos por aqueles que estão fora, por isso o Senhor se revela como o Senhor da Seara, Pai eterno, Senhor, Senhor da Seara, por isso oramos ao Senhor, para que mande trabalhadores para a tua Seara, manda trabalhadores, Senhor, os que já estão também se convertam, em nome de Jesus, como trabalhadores do Senhor, que executa o trabalho para o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor é Deus para trabalhar, tratar mesmo em nossa vida, tratar mesmo em nosso coração, em nome de Jesus Cristo, tendo como resposta o Senhor, aquele que dá o galardão, que dá a recompensa, nós possamos ver aquele que tem como resposta para nós, meu Deus, a sua recompensa, Pai, Papai dos Santos, que nenhum trabalho é vão, em nome de Jesus, esse trabalho, meu Deus, não é vão, Senhor, de orar, de interceder, de pregar a tua palavra, Senhor Jesus, de abrir célula, de ir, Senhor, meu Deus, de semear, Papai dos Santos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Eterno, nada disso é em vão, que a minha alma, a alma do meu irmão, a alma da inempe, em nome de Jesus Cristo, possa ver isso, possa ver, Senhor Jesus Cristo, o teu agir, a alma da inempe, Senhor, venha ver, o Espírito que está, Senhor, sobre a inempe, é o Espírito que nos fortalece, é o Espírito que nos ilumina, então, Senhor, clamamos a esse Espírito, o Pai das Luzes, do qual vem todo o dom, quem vem todo o dom perfeito, por isso clamamos, te pedimos, em nome de Jesus Cristo, por salvação, Senhor, salvação dos que já estão, Papai dos Céus, te pedimos, Senhor, para que a tua obra flua, Senhor, que as portas se abram, cada dia mais, em nome de Jesus, a porta do Evangelho, a porta da tua palavra, Senhor Jesus, vidas venham se convertendo, pessoas venham sendo salvas, através dos cultos, através das células, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, te pedimos, Senhor, que aqueles que não estão sendo assistidos, possam ser assistidos, nós possamos ser sensíveis, Papai dos Céus, perceber a dor do outro, perceber a dor daqueles que estão à nossa volta, dá-nos sensibilidade, Senhor, e possamos ver o teu agir, Senhor, o teu agir sobre nós, possamos ver que o Senhor está trabalhando até agora, Pai eterno, nós possamos trabalhar contigo também, para a honra e glória do teu santo nome, o Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando, trabalhou nesse tempo, meu Deus, do profeta Daniel, e continua trabalhando até hoje, e nós possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, poder ver o teu trabalho, para este tempo, para o teu agir, e com as nossas mãos, fazer parceria com as tuas mãos, meu Deus, entrar também em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai, Pai eterno, o Senhor é Deus, para tratar em nossos corações, tratar em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, manifesta, Pai, mesmo no teu Espírito, faz a gente obedecer a tua palavra, meu Deus, obedecer ao teu querer, para a honra e glória do teu santo nome, visita a vida de jovens, visita a rede de jovens, visita, Senhor, a rede de crianças, visita a rede de casais, visita cada líder, também diante da tua presença, com teu Espírito Santo, Senhor, Papai dos Céus, essa visitação que nós te pedimos, é para morada, Senhor Jesus, Pai eterno, é para que o Senhor, meu Deus, vem iluminar, despertar, por isso nós oramos assim, meu Deus, nós oramos, Senhor Jesus Cristo, desta forma, pedindo ao Senhor, Papai dos Céus, por misericórdia, e eu sei que por tuas misericórdias, o Senhor operará em nosso meio, em nome de Jesus Cristo, e revela a cada um, diante da tua presença, a cada mulher, a cada homem, diante de ti, em nome de Jesus Cristo, Pai, Pai eterno, haja um Espírito de gratidão, em nome de Jesus, quebra todo o Espírito de murmuração, em nosso meio, em nome de Jesus, quebra o Espírito de murmuração, em nosso meio, todo o Espírito, Senhor Jesus, da difamação, da conversa paralela, confusa, quebra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nosso meio, e nós vamos ter a linguagem do céu, da voz, Senhor, com o som de muitas águas, também ecoando em nossos corações, ecoando dentro de nossas vidas, ecoando o Senhor Jesus Cristo, nas células, nas casas, nos lares, nas famílias, em nome de Jesus, que famílias venham a ser restauradas, lares venham a ser curados, diante da tua presença, nós oramos, Senhor, assim pedindo, em nome de Jesus, por tua misericórdia, pelo teu perdão, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, Pai eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é aquele que nos ouve, o Senhor já tem nos ouvido, Papai dos céus, e por isso, Senhor, nós te pedimos mais uma vez, nós possamos também te ouvir, ouvir a tua palavra, tenhamos ouvido para a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos, te louvamos por esse tempo, te louvamos, Senhor, por este dia, te louvamos por tudo o que aconteceu nesse dia, em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus Cristo, Amém. e Amém. Amém, queridos? Amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos, amanhã, né, logo depois do culto, em nome de Jesus, já vamos chegar em casa, e, né, que o culto termina lá com as sete horas, então oito horas, na noite já estamos em casa, e a gente vai estar orando de novo. Amém.